Pensando em ganhar Dinheiro não paga, perdi para sempre a pessoa amada E por isso hoje estou desse jeito Não acho remédio pra curar despeito Canto, bebo e choro por causa daquele amor Canto, bebo e choro para acalmar minha dor Pensando em ganhar, entrei neste jogo Mas fui reprovado na prova de pouco Porque o amor, dinheiro não paga Perdi para sempre a pessoa amada E por isso hoje estou desse jeito Não acho remédio pra curar despeito Canto, bebo e choro por causa daquele amor Canto, bebo e choro para acalmar minha dor Não acho remédio pra curar despeito